Olá, meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje. Meus amores, vamos para mais uma arte linda com fita de cetim número 3. Acessórios de hoje. Acessórios de hoje. Acessórios de hoje. Acessórios de hoje. Então é isso, meus amores, ficou muito linda, né, meus amores? Olha que fofura, olha que gracinha. Além de ser linda, é facinho de fazer e baratinho, né? Vai pouquinho a fita. Meus amores, o efeito dessas folhinhas é lindo com rosas, viu? E com flores, como eu mostrei pra vocês, né, a gente coloca ali no tecido, né, arrumadinho lá, quando a gente vai bordar, né, e aí a gente costura. Lembre-se que bordar é costurar no tecido, tá certo? E aí, a gente costura a flor e as folhas, fica muito, muito, muito lindo com essas flores, com essas folhas, viu, meus amores? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Meus amores, vão lá no meu novo canal pra crianças, o Baby Alive Kids, vão lá, por favor, não custa nada, viu? Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, tá bom? Lá do Baby Alive Kids e aqui do Arte Acessórios também. É com muito amor que eu faço essas artes pra vocês, espero que vocês estejam gostando. Me sigam no Instagram, um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho